Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Ó meu Senhor, como eu o amo. Olho para a cruz e vejo o Senhor todo machucado. Olho para a cruz e vejo sua cabeça coroada de espinhos. Olho para a cruz e vejo seus braços abertos, estendidos. Olho para a cruz e vejo seus pés pregados. Quanta dor, ó meu Senhor! Seu peito aberto, o sangue jorrando. E junto à cruz, os pecadores, homens falsos, homens que negaram, que traíram. Ó meu Jesus, dá-me o discernimento. Dá-me a prudência para reconhecer os meus erros. E olhando para esta cruz, segui-lo. Segui-lo verdadeiramente. Entendendo este amor que o Senhor ofertou. E entregando-o com amor todo o sofrimento. Quando eu estiver doente, Senhor, dá-me forças para resistir. Dá-me forças para vencer. Dá-me forças para entender. Quando estiver sofrendo, há discriminação. Há solidão, há angústia, há depressão, há opressão. Dá-me, Senhor, o entendimento, para compreender por que sofro. Por que eu? Sim, Senhor, eu estou aqui, diante da cruz e me oferto. Eu estou aqui, Senhor, me entrego todo inteiro. Faça de mim o que o Senhor desejar. Que eu ajude na obra da salvação. Que eu ajude a completar este plano salvador. Eu me entrego inteiro, ó meu Jesus, para que o Senhor reine em mim. Para que o Senhor reine em minha vida. Para que o Senhor reine em minha família. Para que o Senhor reine na humanidade inteira. Como o Senhor, Rei da Glória. Como o Senhor, Rei da humanidade inteira. Como o Senhor, Rei de amor. O Salvador de toda a humanidade. Esta oração tem a força do verbo. Valorize. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vigiai e orai.